Tudo bem? Vemos aqui prestar a solidariedade em você. Ai, que legal! Louco tem em todos os lugares, né? Mas são a minoria. São a minoria. São a minoria. Eu ando pelo Brasil com essa camiseta. Aliás, final de semana eu acabo não usando, às vezes, né? E as pessoas quando não usam, falam, mas onde é que tá a camiseta verde e varé? Onde é que tá a tua roupa, né? Porque as pessoas gostam. Tenho certeza que a maioria é do bem. A maioria quer um país melhor. A maioria quer excesso de empregos. Com excesso de empregos, os salários aumentam. As pessoas ganham bem. Mudam a sua vida. Mudam a família da sua família. É esse o Brasil que nós queremos. Não é isso? Então, essa turma de louco é poucos, poucos. Muito, muito poucos. Mas nós temos que ter a coragem de afrontá-los. Eles não vão ganhar os passos.